Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Vamos meditar a palavra de Deus, que está em Mateus capítulo 9, versículo 18 a 26. Enquanto Jesus estava falando, um chefe aproximou-se, inclinou-se profundamente diante dele e disse, Minha filha acaba de morrer. Mas vem, impõe a tua mão sobre ela, e ela viverá. Jesus levantou-se e o seguiu, junto com seus discípulos. Nisto, uma mulher que sofria de hemorragia há doze anos, veio por trás dele e tocou a barra de seu manto. Ela pensava consigo, se eu conseguir ao menos tocar o manto dele, ficarei curada. Jesus voltou-se e ao vê-la disse, Coragem, filha, a tua fé te salvou. E a mulher ficou curada a partir daquele instante. Chegando à casa do chefe, Jesus viu os tocadores de flauta e a multidão avoroçada e disse, Retirai-vos, porque a menina não morreu, mas está dormindo. E começaram a caçoar dele. Quando a multidão foi afastada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Essa notícia espalhou-se por toda aquela região. Palavra da salvação. Um chefe aproxima-se de Jesus. A sua filha tinha morrido. A minha filha acaba de morrer. Quantas vezes a gente tem situações que parece que tudo está morto? Quantas vezes você vive situações que parece que não tem mais jeito? Aliás, nos dois evangelhos aqui, a gente está vendo isso. Em um caso, a menina está morta. Não tem mais o que fazer. No outro caso, nós temos uma mulher que há 12 anos sofre uma hemorragia que não para. Ela já tinha ido em tudo que era médico, gastado seu dinheiro e nada resolvia o seu problema. Irmãos e irmãs, às vezes na vida a gente tem situações que parece que não tem jeito. Mas eu quero que você entenda que para Jesus, tudo tem jeito. Tudo, tudo. Agora nós vamos aprender como é que a gente se aproxima de Jesus. Que essa meditação de hoje te ensine como que eu devo me aproximar de Jesus. Um chefe é aquele que tinha autoridade para mandar e desmandar. Aquele chefe tinha autoridade para mandar quem ele quisesse ir atrás de Jesus. Não precisava ele ter ido lá. Não precisava ele ter deixado a sua filha e ter ido lá. Ele tinha autoridade, ele era chefe, ele podia ter mandado alguém. Mas a palavra de Deus diz que ele mesmo foi até Jesus. O importante é você mesmo fazer sua experiência. Você mesmo fazer sua experiência. Ele também teve um grande gesto de humildade. Ele se inclinou diante de Jesus, diz a palavra. Veja, um chefe que se inclina. Um chefe que reconhece a autoridade de Jesus. Com certeza ele também teve que ultrapassar todo o respeito humano da época. Como é que pode um chefe estar se ajoelhando diante de Jesus? Então esse homem ele busca Jesus com humildade. Essa é a sua marca, humildade. Porque é isso que você tem que entender. É assim que a gente busca Jesus. Devemos buscar Jesus com humildade. Não se aproxime com Jesus com orgulho. Ah, eu tenho direito. Ah, por que eu estou sofrendo demais? Parece que Deus não está me vendo. Não se aproxime de Deus com arrogância. Como se você merecesse alguma coisa. Como se você tivesse direito de algo. Como se você estivesse sendo injustiçado porque tua filha morreu. Porque você está há 12 anos com fluxo de sangue. Que injustiça. Deus não está me vendo. Tanta pessoa ruim no mundo e eu estou sofrendo assim. Não se aproxime de Jesus com orgulho. Se aproxime de Jesus com humildade. Nisto uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos. Uma mulher rejeitada pela sociedade. Uma mulher que era considerada impura. Ela ultrapassa esses obstáculos e com muita humildade veio por detrás. E ela acreditou que se ela menos tocasse no manto de Jesus ela ficaria curada. Ela não se achava digna de tocar em Jesus. Ela queria ao menos tocar no manto de Jesus. Olha a humildade dela. A lei da época dizia que a quem ela tocasse faria porque a pessoa se tornara impura. Então ela falou vou tocar ao menos no manto dele. Mas olha a humildade dessa mulher de tocar no manto. A humildade dessa mulher de tocar Jesus por trás. Ela não marcou audiência. Ela não queria audiência. Ela não queria nada. Ela não se sentia importante. Ela não se sentia digna. Ela era rejeitada por todo mundo. Eu quero que você entenda que a humildade alcança milagres. A humildade alcança milagres. A humildade daquele chefe ressuscitou sua filha. A humildade daquela mulher curou ela de uma hemorragia de 12 anos. Não se aproxime de Jesus com orgulho. E você vai ver que a humildade também vai começar a fazer milagres na sua vida. Se proste diante de Jesus. Chore diante de Jesus. Reconheça os seus pecados diante de Jesus. Saiba que você não somos dignos de nada. Não somos merecedores de nada. Mas com muita humildade peça para Jesus. E você vai alcançar os milagres que você precisa. Eu tenho certeza disso. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.